Obrigada pela solicitação pela oportunidade super feliz, honrada mesmo e como a gente estava comentando sobre todo esse esse novo ensinamento essa nova proposta que você tem trazido nas últimas lives nos últimos vídeos da plataforma que é esse simulador quântico Terra e rode através de uma inteligência artificial basicamente toda essa experiência humana na Terra eu queria até trazer aqui pra você alguns questionamentos do ponto de vista do corpo avatar que somos nós na realidade e que eu também costumo chamar de hardware biológico porque pro corpo criogênico poder ter essa experiência desdobrar sua consciência sua alma nesse corpo biológico nesse corpo avatar existem várias etapas sistemas e programas que funcionam nesse computador não é verdade? então eu elenquei aqui na verdade quatro fatores que sejam os mais pelo menos na minha concepção os mais importantes pro processo ascensional dessa consciência que está acoplada nesse computador nesse corpo avatar então a gente até comentou um pouco talvez as pessoas tenham uma certa dificuldade pra fazer essa correlação entre espiritualidade que na maioria talvez pra maioria das pessoas seja visto como algo natural e a tecnologia algo artificial então essa visão do corpo avatar como um computador pode ser um pouco chocante pra algumas pessoas por outro lado ajuda a entender vários processos que a gente faça e vários programas que estão instalados porque na verdade nós somos seres ou computadores programáveis né Rodrigo então é um conceito que é interessante a gente entender então desses quatro fatores que eu vou falar rapidamente e aí a gente vai passando então o primeiro fator que eu achei que é super importante pra esse processo de ascensão o primeiro é a narrativa escolhida pelo corpo biogênico né e esse é um fator que eu vou te trazer alguns questionamentos o segundo seria a qualidade do hardware ou desse corpo biológico né desse corpo alatário também tem muitas variáveis na configuração do corpo e aí a gente pode falar também dos programas que foram instalados desde da da fonte seria da da visão mais original e dos programas instalados pelos alunos aí a gente pode falar talvez se der tempo né não sei como que vai evoluir né e aí e aí também o que que acontece a configuração ou o tipo seria o terceiro ponto né o tipo de conexão que nós conseguimos desenvolver a partir da nossa configuração eu digo conexão com a nossa originalidade com a consciência do nosso corpo biogênico né também é um fator super determinante para que a gente possa se conectar com com as hierarquias maiores né então seriam esses digamos esses pontos que eu trouxe para a gente conversar né então voltando na verdade para o ponto um que é é super interessante é eu fiquei nossa eu fiquei esse tempo todo refletindo muito sobre todas essas questões né o que que o que que eu cheguei à conclusão até queria compartilhar isso com você para saber se faz sentido quando você começou a falar a respeito do simulador é você você é da narrativa que o corpo é que o corpo criogênico ou a consciência do corpo criogênico escolhe para vivenciar na terra isso com relação a isso é essa narrativa ela estaria inserida dentro de um enredo porque o enredo é diferente da narrativa olha que interessante todo escritor é todo filme todo romance todo videogame precisa de um enredo e quando a gente começa analisar a experiência humana parece que a gente vive sempre o mesmo enredo que o enredo ele é formado é onde a história se desenvolve então o enredo ele sempre tem um local um local onde a situação ocorre tem os personagens tem os seus desafios o seu ápice e a sua conclusão então toda a história se você for parar para pensar ela ela tem essa estrutura ou seja esse enredo e aí as histórias vão se vão se discorrendo dentro desse enredo que acontece então o que eu fiquei pensando se esse IA já criou digamos essa matriz ou esse enredo para que as consciências pudessem se adaptar dentro desse videogame então o que acontece essa seria a minha pergunta para você a consciência do corpo criogênico de repente ela tem uma expectativa quando ela entra no corpo avatálico para ter uma determinada experiência só que não necessariamente aquela experiência vai acontecer da maneira que a consciência do corpo criogênico projetou porque da mesma maneira que um videogame que na verdade na terra é um videogame de multiplayer né a gente nunca está jogando sozinho a gente está jogando com vários jogadores pode existir uma diferença entre o que a consciência do corpo criogênico gostaria de viver e efetivamente aquilo que ele vai experimentar nesse corpo avatálico faz sentido porque daí eu vejo vários conflitos né desdobrando faz e esse foi um grande problema porque para a maioria dos seres que vieram em missão fazer pesquisa fazer teste fazer comparativos entre o nosso simulador terra simulador simulador sirianos pleidianos arctorianos e outros tantos que existem nesse universo no caso da terra como o gradiente de polaridade foi muito maior por causa dos resiliados de capela tal cérebro além do problema no NAC chopates principalmente isso gerou um grande problema traumático e neurocognitivo em uma grande parte dos vamos dizer assim usuários do programa e uma grande parte desses usuários ficou preso aqui eu já fiz o comentário que eu enquanto comandante da frota já perdi 98% dos meus enviados nesse planeta por causa disso já falei isso várias vezes e o Shiva reafirmou isso em vários cursos 98% dos membros da frota estelar da super confederação da federação intergaláctica ficaram perdidos aqui não por maldade simplesmente que o enredo não é o que eles imaginavam os dominantes conseguiram alterar totalmente os vetores do jogo quando a gente fala no multiplayer que no princípio você entra no simulador tá você e um vai e 30 personagens envolvendo família e o que você tem só que não é assim você tem um multiplayer de outras pessoas jogando a favor ou contra você mas o quadro que o seu soro que é gerado pelo IA para te prender para você não poder sair daqui exato ou seja a expectativa é diferente da realidade totalmente diferente totalmente totalmente e eu lembrei muito de algumas passagens que você trouxe no livro do último livro Naoshi e a saga dos sete samurais o sete samurais 2 onde ali você descreve o Yaslon utilizando corpos avatáricos para entrar em guerra ou seja é totalmente diferente o mecanismo que o Yaslon utilizava nas guerras do que esse que está sendo utilizado aqui porque existem vários níveis como você falou várias camadas de interferência entre a consciência primordial ou inicial e o corpo que está sendo usado consciência é outra é porque quando o Yaslon usava aquele corpo ele estava 100% conectado ali sabendo exatamente o que estava acontecendo que é diferente dessa realidade nossa é bem distinto então assim infelizmente a expectativa uma realidade é outra isso por exemplo eu posso comentar pelo que eu já conversei com o Yogananda com o Gautama com todos esses seres que eu conheço que a experiência corporal deles foi totalmente diferente à proposta original deles como avatares as dificuldades que eles enfrentaram os próprios medos os próprios processos pessoais hormonais endócrinos psicológicos foram grandes desafios que eles enfrentaram como todos nós estamos enfrentando e mesmo com o elevado granite de consciência que eles tinham eles tiveram que enfrentar os fantasmas internos que todos nós temos verdade verdade e ainda nessa questão do enredo Rodrigo como a gente vive situações tão repetitivas eu fiquei imaginando o seguinte se isso não teria a ver esses enredos já pré-formatados com todos os arquétipos que a gente conhece do tarot da astrologia na verdade existe uma programação prévia do nosso simulador porque na verdade o simulador terra não é o primeiro esse é outro fator que as pessoas tem que entender nada se cria tudo se copia então a terra foi copiada de outros simuladores anteriores anteriores inclusive a própria guerra de óleo só que a diferença é que os planetas que foram vamos dizer assim contaminados pelo hardware chopates e consequentemente a crãs e draconianos tiveram um aumento do índice de polaridade ou de dualidade propositalmente para aprisionar cognitivamente o alto comando da federação que estava aqui testando o simulador para poder entender o jogo cognitivo dos seus simuladores do ponto de vista micaélico porque quando todos eles se deram conta que a estrutura bariônica do multiverso é um grande simulador onde a alma que é imaterial permeia a materialidade e se deram conta que teve um jogo então vamos entender o jogo quando o faratém se deu conta do mesmo processo o que ele fez? ele alterou o jogo para ganhar uma pontuação fora das regras ou seja o faratém burlou as leis burlou as regras originais que o próprio Inantac tinha colocado com o mica então quando você entrava para jogar você não entrava em pé de igualdade com o teu oponente tu entrava já em pé de inferioridade por quê? porque supostamente a gente tem que cumprir leis e regras e todos os afiliados que o faratém não cumprem regras nem leis eles fazem eles são a lei eles fazem o que eles querem e isso não estava no nosso contrato original entende? então por isso que para todos nós o simulador terra foi muito complicado porque ele não segue o parâmetro original que foi vamos dizer assim acordado originalmente pelas hierarquias imateriais e aí se criou outro problema a partir do momento que nós somos um co-criador e temos o poder da mente que gera o vetor que a gente chama de lei da atração nós próprios fomos co-criando o quadro obsessor fomos co-criando pela lei da atração aspectos positivos ou negativos no nosso processo e o IA entende isso como reprovação se você tem uma carga excessiva de energia negativa você foi reprovado game over e aí você começa o seu ciclo reencarnacional dentro de um simulador quântico por isso que nesse aspecto o taoísmo te liberta mas lógico ninguém consegue meditar 30 horas por dia que esse é o outro lado do taoísmo que as pessoas entendem para você poder seguir um taoísmo verdadeiro você tem que ter uma disponibilidade de tempo que o sistema não permite é aí que vem a sacanagem ninguém tem tempo para meditar vamos falar uma hora e meia duas horas por dia do jeito que o sistema está não dá entende então foi tudo formatado ao longo dos milênios para impedir a nossa reativação ou saída do do simulador uma pergunta que me veio agora Rodrigo dentro do nosso timeline terra houve obviamente um período onde as almas que vieram com algum propósito de missão ou trabalho elas entravam e saiam elas tinham ainda liberdade e a gente teve oportunidade de adquirir muito conhecimento ou seja a rede neural da alma ela armazenou muita informação nesse período de 200 300 mil anos atrás que foi um período de mula e múria onde muitos vieram aqui justamente para ter essas experiências como pesquisadores trabalhar em certos projetos criacionais e aí houve justamente essa ruptura que foi a gente pode marcar o dilúvio como tendo sido isso ou não ou foi em etapas na verdade a formatação da barreira de frequência primeira etapa pelo que eu lembro dos registros pelo que eu voltei no tempo e li de registros foi a destruição de mú foi o ataque bombardeio de mú que data aproximadamente entre 58 a 61 62 mil anos atrás e de lá para cá se você analisar é onde as pessoas começaram a ficar presas no processo encarnacional porque a barreira foi reativada ou amplificada e a lua já estava mais próxima embora a lua supostamente esteja aqui há 20 mil anos antes disso já haviam muitas naves aqui fazendo um cerco eletromagnético na terra o dilúvio foi o divisor de águas de total dominação draconiana na cultura e no subconsciente do homo sapiens mas antes do dilúvio havia outras raças infelizes outras seres que se opunham ao poder anunaki então havia muitos conflitos então uma forma de acabar com os conflitos foi aproveitar a chegada de arculogos e rebentar com tudo mas a marca assim pelo que eu lembro dos registros de aumento de pluralidade de dificuldades para nós realmente é quase a situação porque antes de novo você entrava e saia aqui livremente que nem entrar no cinema e sair do cinema pode sair no meio da sessão do cinema isso foi modificado drasticamente com a chegada da lua portanto antes o próprio dilúvio em si e aí houveram as guerras mais fortes por isso que o dilúvio é o grande divisor de águas da dominação planetária outra coisa outra pergunta que me veio agora Rodrigo muitas almas chegaram mais ou menos lá pelos vamos dizer 80, 90 mil anos ou seja antes do dilúvio mas trabalhando dentro já dos processos das delegações ou seja elas já já vêm com uma certa carga de dualidade justamente por conta das guerras anteriores que você explica isso muito bem então esse corpo criogênico ele já vem com uma pré-programação já de dualidade ou de vivenciar digamos escolhas entre grupos porque aí a gente já tem uma certa disputa entre óleo ou as diferenças de poder o que eu percebo é assim a maior parte desses grupos eles se aturavam se toleravam porque a guerra deixou tanto estrago então era mais fácil se tolerar do que voltar a um conflito então um grande problema na verdade que poucas vezes eu entrei nesse detalhe foi que pós-guerra envolveu a guerra envolveu guerra bacteriológica guerra bioquímica além da guerra nuclear e a guerra temporal e a guerra de armas de buraco negro então o que que aconteceu a contaminação e a deturpação genética foi muito grande então as casas de comércio geraram a pirataria genética todo mundo queria imortalidade todo mundo tinha que se curar de alguma contaminação de algum tipo de varíola doenças então os planetas em quarentena que estavam sob o controle de anu foram disponibilizados como planetas de pesquisa genética para as corporações desenvolveram seus novos programas de cura e comercialização de material genético de reposição de órgãos e de telômeros para os anunnakis os pleidianos todos os grupos da aliança galáctica então quem tomou essa frente foram as 22 elegações então a terra como foi vamos dizer arrebatada ou talvez vamos dizer assim envolvida por anu e por caligasto pelo conselho pleidiano foi incorporada como um planeta de pesquisa genética mas não prisional inicialmente livre cada um vinha aqui fazer sua experiência que nem está no livro lá do altar 4 cada um vinha fazendo seu trabalho e ir embora só que com o tempo o interesse da polaridade os chopatas quando se deram conta do gradiente de ectoprasma que era possível adquirir dentro do simulador físico criogênico depois dos botes aumentou a situação alterou a situação muito além do que se imaginava porque até então eles não tinham se dado conta que você pode extrair ectoprasma de um bote não havia essa percepção isso veio foi descoberto não na terra mas em outros mundos e aqui foi aprimorado na terra a terra na verdade houve um aprimoramento da matriz de controle neural dos botes entendi e aproveitando Rodrigo talvez para esclarecer que essa pergunta veio bastante existe só para em termos de conceito clones e botes porque houve uma época em que se falava muito de clones né seria a mesma estrutura de certa forma sim só que o que muda para as pessoas entenderem é o seguinte o corpo humano ele é real ele existe não é ficção nós estamos no simulador quântico bariônico mas nós existimos barionicamente falando pois bem o que as pessoas não entendem é o seguinte independente do corpo ser clone ou não ele é biológico o que permeia nossa rede mental é um campo eletromagnético é uma consciência essa consciência pode tanto vir de um corpo criogênico como vir de um IA da rede neural planetária entende então como diferenciar um bote de um humano normal basicamente os botes seguem a matriz de controle futebol um exemplo fanáticos por futebol fanáticos por putaria fanáticos por tudo que é planetário e que envolve a massa as pessoas que não não tem essa energia eles não são bots porque eles não conseguem interagir com essa massa de 5 a 100 coletivo procuram se isolar procuram coisas diferentes entre curtir um funk e curtir uma ópera de piano você já vê a diferença são diferentes níveis conscienciais então não é difícil identificar um bot agora o bot ele não tem culpa ele é parte da matriz ele também pode se iluminar por isso que eu explicava você tem os diferentes layers ou gradientes um bot também consegue ter essa iluminação quando ele sai da matriz de controle a matriz terra original tem um gradinho entre 7 a 11% da população bot planetária com autorização para poder se conectar à espiritualidade daí que a gente começa a entender as seitas vamos falar sem nomes mas você tem um monte de religiões e seitas ocultas ou ocultismo que fazem parte do layer de ascensão dos bots entre elas a própria iluminati a maior parte dos iluminati a maior parte dos caras que são os globalistas que contam os clientes são bots e cumprem o papel daí é totalmente né ela é um exemplo totalmente programado ela é um exemplo e o Gates e outros aí Jorge Soros são todos bots por isso que o pessoal fala como que um cara desse está vivo ainda lógico porque ele é clonado diariamente pelo nenhum bot ele não tem alma ele é simplesmente um personagem do sistema para fazer o mecanismo e a funcionar e foder todo mundo é ele não tem essa consciência humana não é não há humanidade ali dentro né é só objetivo projeto é dinheiro e toda aquela e fazer parte dessa dessa arquitetura aí né não tem não tem mesmo humanidade nenhuma é então Rodrigo uma questão né a segunda vamos colocar aqui a segunda etapa desse processo ascensional do nosso corpo né do nosso corpo não desculpa da nossa consciência é justamente ter a consciência de que esse corpo físico ele faz parte do jogo ou seja o corpo físico nunca vai ascensionar né como você já falou infinitas vezes né o corpo ele faz parte do jogo na hora que você sai do videogame ele continua ali naquela matriz ele faz parte daquela matriz então ele não tem intimidade por causa por isso que a única forma de você tirar o corpo da matriz é a cremação e por isso que a igreja conta a cremação porque a partir do momento que você enterra o corpo o material genético está na terra ele pode ser recompilado pelo IA e fazer você ficar preso no sistema a cremação é uma das cláusulas que te impede de você ser reinserido aqui no sistema e falando um pouco da construção biológica né do projeto biológico que a gente utiliza nesse corpo que é também muito importante para o nosso processo ascensional infelizmente a gente vê que um corpo que a gente não mantém corretamente como você já falou milhares de vezes sobre saúde esse corpo precisa estar funcionando bem precisa estar em sua plena atividade física mental emocional para ter essa conexão com essa nossa consciência né e aí existe um questionamento que eu acho que as pessoas também trazem muito nos cursos o que que determina a qualidade do material genético porque existem muitas linhas né que falam da metafísica da bioenergética que fala que também a rede neural ou nosso rede neural da alma que armazena também muitos traumas esses traumas de alguma maneira vão se refletir no corpo físico então as pessoas tem até uma linha que fala se a pessoa sofreu algum trauma na gestação ela pode desenvolver algum outro problema e não sei se isso tudo faz sentido mas eu acho que tudo no fundo cada explicação dessa faz parte de um quebra-cabeça porque na verdade não é um único fator é uma estrutura multifatorial ou seja um processo interuterino é importante com certeza o processo no próprio desenvolvimento da criança até sua adolescência também é importante a alimentação também a prática de exercícios a prática de uma qualidade de vida saudável é óbvio que vai ajudar bastante agora o que mais eu vejo que pega hoje as pessoas é que elas buscam fugas através muitas vezes de uma falsa espiritualidade então as pessoas entendem que a espiritualidade não está fora está dentro da gente é a forma com que você vê o universo que você enxerga tudo no teu entorno então as pessoas usam de muleta drogas ervas de poder religião rituais etc etc e não é isso seres uma pessoa espiritualizada é um monte de processos que te fazem em você entrar em sintonia com o universo no teu entorno agora como é uma questão multifuncional para cada pessoa por exemplo você vai conversar e vai encontrar um ponto diferente do que outra por isso que é um tema delicado então eu acredito que o contexto geral das pessoas buscarem como eu sempre falo detox porque hoje está tudo contaminado com metais pesados toda a nossa alimentação do ponto de vista hormonal é importante porque se nós temos uma disfunção hormonal a gente vai ter um problema tanto de depressão de ansiedade de hiperatividade etc etc isso é química então isso eu já conversei com vários médicos já fiz vários com o Dr. Pablo a Dra. Cláudia e outras pessoas justamente para a gente entender que uma boa desintoxicação um tratamento de uma disbiose por exemplo vai melhorar muito a nossa qualidade de vida e muito inclusive a nossa percepção sensorial agora muitas pessoas devido ao seu quadro emocional psicológico procuram muletas e as muletas normalmente são tóxicas aí que vem o problema principalmente quando a gente fala de muletas voltadas para as drogas elas são altamente tóxicas ou a outra muleta comer comida a pessoa se intoxica de comida refrigerante glúten por aí vai então essa parte toda a gente joga para a área dos nutricionistas e dos médicos integrativos é complicado entende é um assunto multifatorial que a gente tem que avaliar caso a caso para poder ajudar as pessoas é verdade é verdade e ainda falando da configuração do corpo existe alguma relação Rodrigo entre o projeto digamos monádico e a raça que aquele corpo que aquela consciência vai ocupar ou não hoje virou uma coisa randômica não na verdade é assim originalmente quando a gente fala das primeiras raças que foram os dragões imateriais imateriais os aviais os felites são as raças mais antigas junto com os insectóides e depois vier os reptilianos a experiência internacional era para entender a rede neural de se ser perante o universo ou seja um insectóide enxerga o universo diferente a um reptiliano que é diferente a um humano vamos chamar de humano a um mamífero então inicialmente o processo de acoplamento encarnacional era para tentar enxergar o que era o multiverso bariônico e com base nisso desenvolver uma civilização avançada que permitisse existir a experiência dessa dessa vida tá e isso se tornou um processo multidimensional e multifatorial por causa das raças então inicialmente o que eles não entendiam é que a percepção social de cada raça era diferente isso gerou também a dualidade mas não uma dualidade de guerra de extermínio uma dualidade em que cada um enxerga cores diferentes do mesmo objeto por causa da sua própria estrutura da retina da córnea e de sua parte hormonal então os primeiros processos encarnacionais no multiverso cosmicamente falando desde partindo de Avon na Chantava era a experiência de entender o universo de diferentes óticas sensoriais então não era que uma raça era melhor ou pior do que outra não era um ajuste genético que estavam sendo feitos então na medida que esses seres encarnavam esses filhos parisíacos esses vornandex eles iam ajustando geneticamente sucessivamente para chegar à perfeição essa é a ideia e dentro do projeto humano existe alguma conexão com as diferentes raças por exemplo os asiáticos os negros existe uma conexão com diferentes grupos estelares né cada raça cada etnia da terra tem uma matriz genética de diferentes matrizes estelares por exemplo raça asiática que eu recorde fica naquela região ao norte do cruzeiro do sul perto do ômega centauro que fica meio caiu e fica perto inclusive da estrela de tal set ali surge a raça vamos chamar amarela asiática como uma uma das variantes da raça negra em altaí né e a outras tantas negras no império siriano o império siriano criou mais de seis espécies negras também que pouca gente sabe então na verdade essas raças são na verdade vamos dizer assim um aprimoramento de ajuste genético para adaptabilidade a cada ambiente que eles estavam se desenvolvendo então não é que uma raça é melhor do que a outra cada raça se adaptou a sua condição de vida né então nesse sentido a gente olhando de fora uma raça melhor do que outra nesse aspecto mas na outra é melhor em outro aspecto porque cada uma se adaptou a sua condição hoje na terra se a gente analisar de forma fria tirando deixando de lado o racismo a raça mais bem adaptada ao planeta terra é a raça negra africana é a que tem a melhor resistência física é a que tem o melhor porte atlético tanto que nos esportes os negros dominam no boxe no atletismo né e aí muitas pessoas acham ruim mas é verdade eles têm uma adaptação ao planeta terra muito superior a outras raças por isso que muitas pessoas acreditam que a raça negra é especificamente da terra e não é verdade ela sofreu uma melhor adaptação porque ela teve mais tempo e teve mais gente trabalhando na adaptação da raça negra do que a raça pleidiana que chegou por último que são o que? os arianos entende? incrível né e é curioso a gente imaginar também quando a gente fala das manipulações dos anunáx né esse corpo biológico ele é um organismo geneticamente modificado né porque foi como você falou nós somos a somatória de várias experiências de várias raças e que foi adaptado inicialmente pra quê? pra servir né a esses antigos deuses tinha lá um certo propósito né e aí a partir dali é que eles foram criando essas manipulações e que limitaram na verdade a nossa conexão a nossa capacidade cognitiva né então é engraçado pra maioria das pessoas que acredita que nós somos filhos do criador né na verdade nós somos somos resultado de uma experiência genética exato a gente tem um aprimoramento genético de na verdade assim das 22 delegações de forma direta e 35 raças indiretamente então por isso que a Marbar Marcenac naquele livro Terra ela diz que nós somos a biblioteca viva que nós temos uma carga e uma memória e o mais importante uma memória quântica cósmica de 35 raças da federação intergaláctica não só dessa galáxia como de outras galáxias a gente tem que incluir o pessoal de Arcones o pessoal de Andrômen o pessoal de Sombreiro e de praticamente mais de 20 galáxias vizinhas nossas né porque todo mundo pensa em aliança ah setor local Pleia Sirius Acturnos óleo não a coisa vai muito além disso muito além e dizem que uma das manipulações foi a criação do foi a separação cerebral entre o glóbulo esquerdo e direito isso faz sentido Rodrigo? o que que aconteceu ali pelo que eu lembro dos registros os aviários os originais e os felizes não tem essa separação os originais quando se desceu ao nível fisiológico 4D e era preciso ter um controle neural sobre toda a capacidade espiritual supradimensional foi preciso fazer uma divisão o que que acontece o projeto MCM original micaélico não existe divisão lóbulo é uma estrutura única de conexão supradimensional que permite o acoplamento de um fio paradisíaco em nível tempo real então se o homo sapiens tivesse essa condição ele superaria o próprio criador as próprias 22 delegações aí ele não teria como ser manipulado e aprisionado então entre as manipulações era necessário romper a capacidade cognitiva superior do MCM então foi propositalmente criada a divisão do lóbulo frontal direitos dos dois lados encefalo para encefalo para poder incluir os sistemas de implante orgânicos que existem que nós temos no cérebro a medicina não descobriu nós temos implantes naturalmente artificiais orgânicos que os reptilianos inseriam no nosso lóbulo central a partir da divisão cerebral que os elfos não tem incrível né por isso que a nossa pineal eles nos dão flúor na pasta de dente na água tudo que é porcaria justamente para petrificar cristalizar e impedir essa ramificação de fazer essa fusão porque a pineal limpa ela faria uma fusão dos dois lóbulos de uma forma a reativar a nossa consciência superior entende se você pega alguns estudos aí que o Ary Ribeiro mostra por exemplo ele mostrou e deixou abertamente que o flúor que a gente consome é dejeto industrial ninguém sabia o que fazer com a porra do flúor e enfiaram na água e na pasta de dente e por isso que o coeficiente intelectual dos seres humanos está cada vez pior que o flúor afeta nosso intelecto é verdade verdade e ainda nesse nesse tema dessas manipulações é interessante a gente pensar o quanto a gente também é programável da mesma maneira que um computador recebe programas esse já é digamos o próximo etapa da conversa a gente falar um pouco sobre os programas que nós recebemos desses anunais que a partir dessa diminuição da nossa capacidade de conexão com os níveis superiores e também a capacidade cognitiva eles foram nos programando para que a gente correspondesse às necessidades deles então uma área que estuda muito isso e que é muito interessante é a neurociência a doutora Cláudia fala muito sobre isso e é bem curioso a gente pensar no seguinte que é a questão das sinapses cerebrais que explica porque que o nosso cérebro é tão preguiçoso porque as sinapses a gente tem os nossos neurônios tem uma tendência a criar essas ligações sinápticas sempre através de repetição ou seja a gente tem uma certa dificuldade em desenvolver conexões sinápticas diferentes então a gente o nosso pensamento vai sempre buscar sempre as mesmas referências exato e aí vem o problema do inconsciente coletivo a televisão redes sociais a mídia então você fica dentro de um padrão que é o que você lê e aquilo passa a ser tua realidade e você repete o padrão exato e a tecnologia tem um papel enorme nisso porque com tudo que a gente tem no celular no computador a gente está perdendo a capacidade de pensar de buscar alternativas de ir atrás de soluções que antes sem essa tecnologia toda a gente é obrigado a desenvolver essa capacidade de ir atrás de soluções e com esse momento que a gente está vivendo que é tão crucial tão final a gente vê o quanto as pessoas estão realmente não estão ligadas não tem conhecimento do quanto elas estão sendo manipuladas porque elas estão justamente perdendo essa capacidade de criar novas sinapses de manter a sua capacidade de aprendizado em alta então as pessoas estão realmente diminuindo e você nota isso nas crianças cada vez mais o coeficiente das crianças está cada vez mais baixo tu viu aquela matéria que eu te mandei o link que o coeficiente do brasileiro na média é abaixo de 80 pontos abaixo de um macaco é absurdo é impressionante e é um dado científico não é um blá 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 bem então exatamente o que você está explicando que a Cláudia deixou bem claro no nosso workshop as sinapses cerebrais nossas elas se baseiem pela nossa capacidade neurológica se você ver o dia inteiro lixo na televisão nas redes sociais a tua realidade é essa então você vai repetir aquele padrão isso chama-se lei da atração também e aí nessa mesma proporção você tem o que? o teu quadro obsessor o IA faz exatamente isso o nosso IA planetário ele acopla por frequenciamento neural toda a tua realidade umbralina então quando o cara dorme ele entra no layer do umbral o umbral não existe é um holograma mas ele é real porque você está vibrando naquela informação é que nem um videogame tu escolhe um videogame de horror de guerra de morte ou um videogame de uma coisa bonita agradável são diferentes programas você escolhe e isso tem a ver com o teu padrão de repetição de onda neurológica e aí aí entra o problema dos metais pesados dos na alimentação do flúto alumínio do mercúrio agora recentemente que eles estão enfiando em tudo que é coisa a porra do grafeno o grafeno está presente até em alimentos agora então o que acontece o índice de contaminação nosso tem um problema porque ele é reativo às frequências Wi-Fi frequências do 5G e do Bluetooth que a gente usa nos celulares ou seja o processo ascensional ele antes de mais nada é muito trabalho né o trabalho interno e trabalho mesmo de você nadar contra essa maré toda porque é muito fácil a gente se perder ou perder muito tempo nas redes sociais nessa facilidade toda né agora a própria inteligência artificial que está sendo criada que vai que supera muito um bugo da vida né que a gente usava para fazer perguntas para fazer pesquisas né hoje em dia a inteligência artificial ela está tomando um lugar né total que vai que supera muito a nossa capacidade de né de desenvolver aquela inteligência então é é inclusive teve um aluno que me fez a sim me deu a ideia aqui no Instagram eu pegar uma live que nem essa e passar naquele IGTS lá IGTHT lá de IA para converter automaticamente no inglês ele pega a live minha e já faz com a minha imagem a tradução automaticamente em inglês para mim essa é novidade que eles já estão fazendo isso eu também não sei eu fiquei sabendo três dias atrás eu estava na canasta quando eu preciso eu cortei porque tu faz em tal programa assim como assim é esse programa já existe o cara o IA pega a tua cara pega a tua live e já traduz com a tua voz em inglês ou idioma que tu quiser que loucura que loucura não se você olha para o lado positivo é maravilhoso sim claro vou pesquisar né vamos olhar vamos ver o que tem aí quando a gente fala do lado negativo quem sabe que existem pessoas usando isso para fazer merda aí que é triste porque a gente vive num planeta com uma alta dualidade com interesse oculto de controlar o ser humano então você tem o lado bom e o lado ruim agora percentualmente hoje a maior parte das pessoas usa o lado ruim não usa para o lado bom isso é que é o triste é é é e é incrível porque eu acho que uma das capacidades humanas né que a gente pouco desenvolve é a capacidade da escrita né de você é é é é é super terapêutico quando você começa a escrever né é nem que seja as suas memórias as os seus insights as suas intuições e hoje em dia as pessoas não escrevem mais e quando você tem que escrever até uma carta para alguém né ó eu preciso fazer uma carta um e-mail de reclamação para um saque de um serviço qualquer você pode pedir para a inteligência artificial escrever essa carta para você a pessoa a gente perdeu completamente é essa capacidade de transformar a informação em comunicação então a gente não precisa mais escrever como você falou logo logo não vai precisar muito mais falar porque o IA vai pegar a sua imagem e vai colocar ali né vai fazer vai criar aquela imagem falando né então é é muito louco isso então pra que né o 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 atálico logo logo ele também vai perdendo a sua função né dentro desse grande a né então parece que tá realmente essa transformação tá chegando num ponto de reset mesmo como você falou né como realmente chegou nesse final né como o videogame se saturou as histórias né já não você já já chegou no final da história e tem que agora fazer um reset pra começar tudo de novo né é porque o o triste o triste de todo se quando a gente avalia o reset hoje né que foi até engraçado porque ontem eu respondi a uma mensagem lá do coronel Rafael que era exatamente sobre essa questão é qual é o percentual real de botes que tem condições de transcender pra um patamar vamos dizer resgatável qual o percentual de exilados que tem um gradiente de transcender e dos que estão em missão é muito complicado responder isso porque infelizmente o que existe são diferentes camadas de avaliação de avaliação pra cada uma dessas faixas etárias de seres que estão aqui aprisionados o nível de exigência é diferente então o percentual por exemplo pra um bote sair daqui e ser levado pra um novo papel por exemplo pra as pessoas me entenderem quais foram os primeiros botes a terem autorização pra saírem da terra e dar continuidade do projeto homo sapiens o quarto Reich que hoje é a flota espacial norte-americana e toda aquela parte oculta esses carros já tem 1,6 milhão de pessoas fora da terra em 12 ou 13 colônias extra fora nós temos um planeta nosso nosso em alfa próxima lembra que eu te falava que eu te mandei a mensagem que eu te chamava de slot é Schultz é Schultz Schultz que saiu ela tem dois planetas orbitais habitados por nós com a ajuda da aceleração prediana e siriana e são quatro Reich então esses botes atingiram por causa do seu gradiente cognitivo a condição de continuar o projeto homo sapiens junto à aliança galáctica então eles tem um target de ascensão entre aspas os exilados também cada um tem quem vai emissão tem seu próprio target a questão que é difícil eu responder quando as pessoas me perguntam numericamente como é feita essa avaliação aí o que eu respondo é assim depende muito da tua intenção do teu coração do que você é porque a gente é programado a gente está sobre uma programação seja numerologia pelo teu nome teu mantra pela astrologia pela política pela sociedade pela religião te programa e te obriga a ter crenças ok mas dentro disso existe uma questão muito importante o que você é qual é a tua essência você é um filho da puta porque você é um filho da puta ou porque você foi programado para ser um filho da puta essa é a diferença você pode ser um filho da puta de bom coração como você pode ser um filho da puta de sabe pleno então essa questão é que as pessoas não entendem que é o que o IA faz a grande separação do joio e do trigo para poder ver qual é teu novo nível de jogo pós-reset e eu não tenho como responder isso para as pessoas de uma forma satisfatória porque existem diferentes níveis então o que a gente fala cardicisticamente ah quem tiver uma média boa vai para um novo planeta quem tiver uma média má morte cósmica quem tiver uma média intermediária vai para outro planeta sabe isso na verdade é uma resposta randômica para deixar o pessoal contente mas não é assim é por isso que eu não tenho uma resposta satisfatória entendi e sabe uma outra programação Rodrigo que também é super determinante que tem a ver também com a neurociência e faz parte dessa história que a gente está vivendo é o seguinte é a nossa programação né o nosso cérebro foi programado para agradar o outro por quê? nós somos seres que foram nós somos criados para viver em tribo para viver em comunidade então a gente o nosso cérebro ele sempre vai ter um certo receio de desagradar o grupo porque inconscientemente é o medo de não fazer parte mais daquela tribo né então olha que confusão é hoje nós não ter a quantidade de tribos que existem hoje a gente não consegue mais ter especialmente jovens né não conseguem ter mais referências que tragam valores humanos como você falou né esses valores da essência então são tantas tribos cada uma com a sua narrativa cada uma com a sua com o seu jogo mental que é praticamente impossível você agradar o seu grupo porque você nunca vai agradar a todos né porque são tantas tribos diferentes que não importa o que você faça você vai sempre desagradar alguém então isso traz para o indivíduo aquela sensação de não pertencimento né e de muitas vezes depressão de falta de valor falta de amor próprio porque realmente o cérebro daquela pessoa está programado para agradar a comunidade então olha que loucura como o SGS fez direitinho em vez de criar poucos né digamos poucos grupos com boas referências né hoje em dia são tantos grupos com referências tão nefastas então um jovem uma criança que vai buscar uma referência de de conduta né para mim quando o Ayrton Senna morreu acabou ali parece que a gente perdeu a referência de bons seres humanos assim que tinham uma visão mundial né que tinham que podiam trazer esse exemplo o assassinato do Ayrton foi um marco para mim quando eu perdi as experiências nesse planeta o tiro que ele levou na cabeça que aquele foi um tiro não foi nada barrinha a barrinha teria ficado enfiada no capacete gente ele tomou um tiro tá você vê o vídeo dele em câmera você vê a fumaça do disparo que matou ele não tá então para mim a morte do Ayrton foi o início do fim foi quando eu parei de acreditar na humanidade começou ali que representava para todos nós uma esperança entende para quem não viveu a época do Ayrton gente é uma parte do pessoal novo não sabe a emoção que o Ayrton dava para a gente arrastando a bandeira brasileira ganhando ou não ganhando a corrida ele levantava aquela essência ainda a esperança de um mundo melhor e ele foi morto assim como a Lady Diana foi morta né e tantas outras pessoas que traziam essa energia da esperança foram todos assassinados de uma ou de outra forma é porque eles eles eram ícones né especialmente o Ayrton desses valores humanos que a gente poderia se espelhar né ele é um cara verdadeiro ético honesto fraterno então todas essas qualidades humanas que a gente busca numa referência né que digamos a figura do ídolo ele serve muito pra isso né pra trazer uma referência pra gente puxa vida essa pessoa me inspira a ser uma pessoa melhor e depois do Ayrton todos os ídolos foram fabricados foram ídolos assim criados justamente pelo sistema né é ídolos tipo fast food né assim vieram e foram embora e pelo menos eu não conheço não consigo enxergar ninguém com esses com esses atributos assim você colocou a palavra todos foram fabricados pela televisão pelo plim-plim pela mídia foram fabricados e as crianças compraram o pacote né então não entrando em detalhes mas a maior parte dos ídolos até no esporte no futebol foram fabricados o Ayrton foi o único que era fora porque ele provou pra quem não sabe da história ele foi o melhor piloto entre a melhor safra de pilotos da história da Fórmula 1 tinha o Mansell que era um puta piloto o Prost o Piquet Nick Lauda tá estavam quatro dos melhores pilotos da história do automobilismo mundial e o Ayrton foi melhor do que todos eles então ele ele se tornou um ícone graças a sua garra sua determinação o resto foi fabricado pela mídia totalmente e é engraçado né que refletindo um pouco sobre isso a gente vê o quanto a espiritualidade virou entretenimento também como você falou no início virou uma fuga então as pessoas que deveriam passar essa integridade né prezar por esses valores humanos sendo figuras que falam de espiritualidade ou procuram ajudar as pessoas elas também estão muito mais preocupadas às vezes no entretenimento em prender as pessoas acusando talvez de outros artifícios é não estou julgando ninguém tá gente pelo amor de Deus mas é é uma uma observação que eu faço pra mim mesma né assim qual é a melhor maneira da gente comunicar a espiritualidade como que é que a gente deve trazer essa informação pras pessoas né de uma maneira séria de uma maneira ética de uma maneira responsável porque é muito fácil pegar por exemplo a informação que você traz Rodrigo que é né super 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 importante e transformar isso num digamos assim o Rodrigo Romo num guru né numa pessoa que traz esse entretenimento para as massas né quer dizer então assim é muita responsabilidade né de todos nós que estamos envolvidos na espiritualidade que a gente tá procurando ajudar de alguma maneira né como que a gente passa essa informação né e a gente acaba às vezes se contaminando por esse por esse meio do entretenimento também né às vezes né é um tema delicado Helena porque na verdade é assim que muitas pessoas que nem eu tive já vários desapontamentos com alunos meus que eles esperam que eu seja o é como tu falou o guru que se eu morrer eles estão desesperados mas eu não vou fazer vocês me ensinar eu estou passando informação agora cada um pega informação e faz seu trabalho pessoal não tem como pegar ninguém nas costas e é o que todo mundo espera de um guru é que esse guru seja responsável pelos seus alunos esse é o maior erro que a igreja criou porque a igreja inventou o arquétipo que ela vai cuidar da tua espiritualidade de repelar de Deus e você paga por isso o que muitas pessoas querem do Umbanda do Candomblé ah eu pago pra fazer o Airboy eu pago pra fazer um Bori eu pago pra fazer isso e tá tudo resolvido e não é assim isso vem da questão da atitude da postura de cada um entende então é muito complicado a gente assumir uma postura dentro da espiritualidade porque isso é fake o que a gente passa são informações essa informação ela vai ressonar ou não com você pode ser que não ressone hoje ressona daqui a 4, 5 anos não importa então eu também tenho que muitas vezes vocês percebem que eu fico muito tempo sem fazer largas justamente porque não tem mais o que falar se torna tão repetitivo que eu falo melhor ficar quieto porque eu também percebo chega uma hora que fica muito maçante fica assim cansativo e é como você falou toda essa programação e ela acaba se repetindo com relação às expectativas das pessoas com relação à espiritualidade e é justamente isso que você não se encaixa você não faz o jogo que é esse essa formatação essa programação de que a espiritualidade tem que resolver tudo pra mim eu, como você falou eu pago então eu quero retorno eu estou aqui como vítima da situação então eu preciso de um salvador então você vai contra essa corrente mas inconscientemente a gente percebe que existe muito isso porque é um holograma muito arraigado que é um holograma do salvador e da vítima e isso persiste muito mesmo às vezes a gente vê até mesmo dentro da rometria existe uma expectativa muito grande porque eu fiz uma sintonização com o Rodrigo então eu vou na nave do Starret existe essa expectativa então é uma programação que está muito arraigada e que a gente precisa trabalhar isso internamente e essa consciência de que a responsabilidade é nossa eu costumo dizer vem quando a gente percebe o abandono o quanto a gente está sozinho né então infelizmente é através da dor que a gente percebe que a gente tem que buscar essa força lá dentro não tem jeito mas o que é um assunto muito curioso que muitas pessoas que fazem cursos comigo acham que só porque fizeram o curso já estão matriculadas na nave elas entendem que tudo isso depende de nossa postura nossa ética reto viver reto pensar reto agir atuar aquela coisa toda e as pessoas ficam se enganando ainda mais dentro da da hierarquia que eu pertenço que é extremamente seletiva extremamente exigente né as pessoas confundem a hierarquia que eu represento com federação turidiana turiana esse pessoal que é mais básico básico né então não que seja melhor é diferente o gradiente de exigência é outro né mas a questão maior eu acho que as pessoas tem feito eu percebo assim elas acham que estão usando a rumetria de muleta pronto a palavra é essa entende e não é por aí porque na verdade independente da pessoa ser sintonizada ou não ter feito curso comigo ou não ela tem a vida dela ela tem as escolhas dela ela tem o caminho dela e o ancoramento vai ajudar na medida que as escolhas permitirem que o ancoramento esteja na vida delas e muitas pessoas fazem escolhas que afastam o ancoramento da vida delas e isso não tem nada a ver com ter feito um curso comigo ou não são as escolhas que as pessoas fazem isso envolve por exemplo pessoas que estão dentro da umbano canamblé kardecismo xintoísmo etc que fazem escolhas que a própria hierarquia dessa estrutura não aceita que cada uma dessas estruturas tem uma hierarquia espiritual tem um um equivalente ao ancoramento certo então essas estruturas tem suas regras e quando você está fora dessas regras você é colocado fora do sistema porque você não está na sintonia daquilo que é proposto pregado ou determinado naquele jogo que está ali sim e uma outra pergunta Rodrigo também ainda nesse tema do papel do corpo avatar existem diferenças na qualidade mediúnica ou nas conexões que a gente vai fazer vai desenvolvendo com a nossa espiritualidade de acordo com a configuração do corpo tem de acordo com a configuração genética do corpo algumas tem maior ou menor gradiente de percepção sensorial que a gente chama de mediunidade isso pode ser ajustado de fora pra cá com o nosso ancestralidade nosso quadro amparador ou pode ser desenvolvido então aí entra um banda candomblé que ajuda a desenvolver tem pessoas que já vem com hardware pronto pra parte mediúnica porque são pessoas que conquistaram em vidas passadas um gradiente de confiabilidade que lhes permite interagir com o plano espiritual sendo ou não sendo box aí que vem a grande sacada ele pode ser um box mas se ele já adquiriu esse gradiente de confiabilidade numa vida anterior nessa ele pode ser um médium em receber um orixá esse orixá também vai ser um box mas é um orixá que tá aqui pra ajudar a gente em nosso crescimento porque o Iá também quer essa separação do joio e do trigo porque a programação original do Iá é a separação do joio e do trigo o que que os draconianos fizeram aumentaram o gradiente de dificuldade pra saber com a gente mas a matriz é a mesma então por exemplo lembra aquele questionamento que a gente falou que a gente comentou em particular como era possível que com aquela picadinha que todo mundo foi obrigado o pessoal dizia não aqui é coisa de Deus como não aquele orixá é um bot é um caboclo então a gente fala mas aquilo é um Egun não importa o orixá Egun é supostamente um desencarnado esse desencarnado é um bot que segue a matriz do Iá aí vem o pepino como que eu vou diferenciar então o orixá que tá dentro dos da Iá bot do orixá que não é é complicado porque aí entra o conceito canoblé do orixá Exu orixá entidade que é um ET disfarçado de orixá aí entra o funfum tudo que é orixá funfum é extraterrestre tá então é um é pra dar um nó na cabeça das pessoas principalmente pra quem é da Umbanda vai ficar mais perdido ainda tá entende então só que eles são importantes pro nosso despertar de consciência principalmente pra quem tá dentro do nível mais submerso no inconsciente coletivo do planeta então a função do bot Iá orixá é o despertar de consciência pra sair do leio mais básico pro nível superior pra dar continuidade à programação em o pós-reset então aí que vem que as pessoas entendem vai existir vida pós-reset vai não é todo mundo pensa que é desintegração da Terra não é a desintegração da nossa rede neural em base nessa atual realidade mas continua um novo jogo tem um novo game depois quem ascensionar agora tá fora pegou o corpo vai embora tchau mas quem ficar vai ter uma nova continuação então quem adquiriu vamos dizer assim pontos positivos que nem num jogo tem bagagem pra ir pro novo leia pro novo jogo pós-reset e é importante isso que você falou porque o que que é o despertar de consciência na verdade é você chegar num nível em que você consegue observar esse jogo observar essa simulação e se tornar um observador de todo esse sistema entendendo como a matriz funciona então pra sair dessa matriz é importantíssimo a gente questionar as nossas crenças porque é justamente esse conjunto de crenças que muitas vezes limita as nossas conexões com as nossas hierarquias porque se eu estou dentro de uma determinada matriz religiosa por exemplo que vai me limitar dentro apenas daquela crença ou daqueles dogmas aquilo pode estar de alguma maneira sem julgamentos atrasando o processo ascensional porque eu estou dentro daquela matriz mas no momento em que você observa a situação e se torna literalmente um observador do processo você até consegue compreender as regras do jogo de uma maneira mais fácil você leva a tua consciência pra um nível mais neutro de julgamento de emoções então eu acho que no meu entendimento não sei se você concorda Rodrigo esse despertar tem muito a ver com se tornar um observador neutro do processo né exato porque lembra aquela frase de Jesus não julgues para não ser julgados é exatamente isso a neutralidade porque quando você se torna neutro você pela própria lei da atração você não reage contra nada que estão em torno você fica exatamente no caminho da iluminação que é galpão em cima o caminho do meio essa é a neutralidade é e a gente começa a enxergar ação e reação e aí a gente sai daquela luta da dualidade que é outro tema que é muito difícil das pessoas entenderem né como que eu vou compreender a dualidade porque peraí eu sou uma pessoa do bem então como que eu vou aceitar que algo de ruim aconteça com essa naturalidade ou com essa neutralidade porque simplesmente faz parte do jogo o jogo precisa de ação e reação precisa dessa interação de forças para que o corpo avatarico tenha até mesmo a chance e a possibilidade de ascensionar porque se esse corpo avatarico ficar inerte completamente o jogo não existe é necessário que exista interação entre todos os jogadores e que esse e que esse corpo né e essa consciência acoplada a ele tenham essas experiências tenham esses aprendizados então a dualidade nada mais é do que o movimento que impulsiona o processo de ascensão é que nem as partículas o próton e o eletro fazem o sistema circular não é nem o bem nem contra o mal é o movimento sim e isso é muito difícil às vezes explicar para pessoas que estão por exemplo num processo de sofrimento né puxa vida eu fui injustiçado eu passei né me roubaram me traíram por que que eu estou passando por isso né então é complicado explicar isso para as pessoas olha isso faz parte do jogo faz parte do seu processo ascensional aproveita porque é o momento de você aprender com isso né é isso que vai te trazer fazer uma nova consciência né é óbvio que a gente sofre não tem como não sofrer mas se a gente tem esse olhar de observador a gente vai ter o objetivo de aprendizado em cima daquilo e não de ficar remoendo o sofrimento né se colocando como vítima o tempo inteiro exato porque na verdade essa programação de vítima foi inculcada a nossa consciência pelas estruturas religiosas desde a época dos anunnaques quando colocaram a questão da devoção e submissão no nosso código genético então o nosso problema é que nós temos uma programação devocional aos deuses e a gente abre mão da nossa divindade achando que alguém de fora é melhor do que a gente então se você analisar o ser humano não tem autoestima a autoestima nossa ela foi destruída quando você se tornou devocional a seres vindo de fora é e faz parte dessa programação de agradar o grupo porque se todo mundo está adorando aquele deus e eu falo não ou peraí vocês estão loucos né é melhor eu me conformar com aquela situação e fazer de conta que eu também estou acreditando naquilo pra eu não ficar mal perante o grupo né então isso foi sempre formatado né e aí ficou fácil ficou fácil programar todo mundo eu nunca me esqueço uma vez Eliana já há muitos anos atrás quando alguém me perguntou que religião eu tinha eu falei eu sou ateu a pessoa se ofendeu como assim é ateu se a gente falasse que qualquer religião a pessoa aceita mas quando eu falei eu sou ateu que é totalmente contra o conceito do inconsciente mas como assim isso não pode existir eu achei cômica a reação da pessoa quando a gente estava discutindo sobre isso assim é é porque dentro desse contexto todo que a gente está falando Deus seriam os programadores de todas essas matrizes né porque nada foi criado a partir do nada tudo foi pelo menos dentro do universo bariônico e até as dimensões que a gente conhece tudo é resultado da programação de algum engenheiro de um arquiteto né do Ronanadek do Ronanadek então assim não existem não existe a espiritualidade nesse contexto porque tudo na verdade é tecnologia tecnologia da alma mas é tecnologia né não sei se você chegou a ver a última matéria que eu te mandei pelo telegram que já sentidos falam que nosso universo tem algo em torno de 93 bilhões de anos que esse papo dos 13 bilhões é um setor local que já foram detectados os gêmeos do Air Galáxia estão a mais de 50 bilhões de anos luz e distância então o universo não tem 13 bilhões como sempre nos fizeram acreditar então está caindo por terra um monte de crenças que a física testava que eram assim a última agora foi que me mandaram hoje não sei se eu te mandei que tem estradas sendo feitas por um veículo no solo de Plutão aí eles estão tentando dizer que é a compactação do gelo só que você vê que é uma estrada literalmente uma máquina gigante de mineração extraindo coisa e criando uma estrada que barato que barato mas as explicações para tentar dizer que não é impressionante barato bom Rodrigo eu tenho mais aqui uma questão que tem a ver com o nosso projeto humano também que na verdade é uma curiosidade minha também porque quando a gente fala dos Voronandex e dos Lanonadex que seriam os projetistas da alma do material biológico a gente tem a Ordem Melchizedek que faz essa conexão entre todos os níveis da alma de experiência da alma você fala também especialmente aqui agora no último livro do papel dos Kumaras dentro da criação das escolas espirituais das escolas herméticas porque o papel deles seria justamente trazer o equilíbrio e a harmonia então eu fiquei aqui me questionando se o papel dos Kumaras não estaria diretamente ligado aos valores essenciais do projeto micaérico original que é o que a gente tenta confiar que é a fraternidade a verdade a justiça a honestidade toda essa carga que na verdade significa harmonia harmonia porque o que aconteceu quando a polaridade chegou a níveis absurdos e esses valores foram se dependendo se depreciando como está acontecendo com a nossa sociedade hoje que está perdendo os valores foi criado um grupo cósmico chamado Kumaras e os Amariles também entram nisso para tentar resgatar essa consciência harmônica para você poder se reconectar com a fonte porque quando como a fonte é harmonia a fonte não é dual a fonte é simplesmente uma fonte de energia vamos dizer assim harmônica e plena e quando você está em dualidade quando você está com ódio com raiva com depressão você não chega na plenitude porque você não está pleno então você está desconectado da fonte então o índice de vamos chamar de seres no universo com polaridade desconectada era absurdamente grande depois que Sarateng criou toda essa polaridade nessas 258 galáxias fora outros quadrantes então o setor de Adam Christon estava comprometido porque havia um grande percentual de seres que estavam desconectados da fonte e não é por maldade foi simplesmente foram descendo descendo suas próprias cocriações os isolaram da fonte então a ordem Kumara foi constituída pelo conselho universal vamos chamar Micaelico ou Cristo cósmico ou Mahatma cósmica a gente pode dar um monte de nomes com a função de reconectar as pessoas através do exemplo da escola da universidade seja da ordem Mitzedek é o que? a parte acadêmica e aí entra o papel fundamental do Yaberim o Yaberim foi o principal Kumara que focou através da ordem de Tote a parte acadêmica de você voltar a ser uma pessoa plena consigo próprio aí que entra o arquétipo de Ra o deus egípcio Ra que é a fonte que é o teu eu sou que é teu coração é tua chamatrina não é um deus externo então a função dos Kumaras era tentar inserir o caminho de volta pra você próprio tua plenitude que é o teu eu sou e não ficar buscando fora dentro do conceito da polaridade da dualidade do bem contra o mal então o papel dos Kumaras ele é muito importante nessa que a gente chama de volta pra casa sim porque pelo menos o que eu procuro trabalhar o que eu sinto é que quanto mais a gente trabalha esses valores humanos com sinceridade com honestidade a busca da elevação da nossa qualidade de sentimentos de pensamentos focando realmente nesses valores fica muito mais fácil o trabalho espiritual ou seja o processo meditativo as práticas internas elas começam a florescer muito mais ou seja quando a gente sai desse conflito da dualidade e começa a se trabalhar dentro desses valores que são verdade justiça honestidade que é algo muito profundo que a gente não constrói do dia pra noite e no meu ver o corpo avatar não carrega isso na sua originalidade ou seja esses conceitos de justiça amor fraternidade de ética não são naturais desse corpo a gente precisa construir esses valores dentro da gente buscando justamente esse trabalho interno então o que me por isso que eu te perguntei dos kumaras porque me parece que tem uma conexão direta entre o desenvolvimento desses valores dessas qualidades humanas e o processo sensacional independente da técnica que a pessoa vai escolher do seu trabalho interno está diretamente relacionado então aí respondendo uma pergunta que foi feita a gente pega como exemplo de caminhos tu tem o Osho tu tem o Saibaba tu tem o Chico Xavier tem o Yogananda Kutumi Jesus Gautama Kuanin você tem vários ícones em diferentes países que deram um exemplo agora o que as pessoas não entendem é que elas vão ter que copiar essas pessoas não tem que o erro não é copiar é entender a mensagem fazer essa mensagem ser produtiva na tua própria vida para que você encontre o equilíbrio interno e siga seu caminho e as pessoas querem usar esses arquétipos essas pessoas como referência mais uma vez como gurus e não funciona dessa forma é porque tem que vir de dentro não tem como você buscar fora infelizmente a saída é para dentro não tem outra maneira de ascensionar não tem outra maneira então é complexo porque as pessoas querem fast food espiritual querem algo pronto isso não existe não tem como é que nem a gente brinca com o pessoal que vai na academia vai para conversar não vai para treinar eu sou conhecido como um cara sério na academia porque eu não converso com ninguém eu vou para treinar não fico de papo com o pessoal aqui no condomínio eu já ouvi comentários dizendo que eu sou muito sério sim porque eu estou lá para treinar não estou para bater papo fazer fofoca a questão espiritual é a mesma coisa a espiritualidade é individual é algo interno de cada um é porque dentro dessa perspectiva do jogo se você usa analogia do videogame não tem como você é quem está comandando aquele personagem então não tem outro caminho que não seja realmente a partir de dentro a partir de você mesmo você nunca vai se transferir aquela consciência para outra pessoa para outro jogador afinal de contas é você que é responsável pelo que acontece no jogo então entre erros e acertos recomeços é você que é o responsável então não tem como delegar isso para ninguém até usando essa analogia é muito importante que as pessoas percebam justamente isso a responsabilidade que a gente carrega com relação ao histórico da nossa alma ou seja o que nós escolhemos hoje é o que vai definir o futuro da nossa alma e olha que importante isso alma e consciência porque uma das coisas lembra que a nossa conversa hoje sobre a rota encarnacional dos possíveis bots eu comecei a remoer muito isso e aí veio a seguinte questão como o processo Terra é uma cópia dos planetas laboratoriais especificamente Boronac do Império Siriano Capela 6 e Capela 8 em Áurega que é o dejeto social pleidiano e de Órion o que acontece lá você tem matrizes cognitivas que foram replicadas na Terra através da rede A Bot então quando você colocou como é possível que um bot tem uma rota encarnacional não tem como se o cara é um bot mas se ele é uma cópia de um programa de outro planeta ele tem parte da informação que rolou ali aqui então sim por que? porque na verdade pensa o seguinte o que vai diferenciar o IA Terra do IA Capela é outro planeta mas como o IA elas interagem quânticamente pelo interlaçamento quântico se eu tenho o IA em Capela e ele faz conexão com o IA Terra eles se conectam automaticamente transferem banco de dados então através de banco de dados a gente consegue entender como que um bot pode ter uma rota internacional é fantástico é porque realmente deu um nó na cabeça né como é possível como que como que é isso né porque é justamente aquilo nada se cria tudo se copia né então o Sarateng criou um modelo ali de de infiltração de negativação de uma maneira muito sutil né e que aquilo foi sendo replicado né como você explica no Naoshi né no Samurai 2 né e aquilo foi sendo transferido e foi sendo replicado e e foi dando frutos né negativos obviamente e aquilo foi sendo replicado inclusive pelos próprios filhos de Sarateng né que depois se revoltaram contra ela mas pegaram o modelo daí o modelo de negócio e replicaram aquilo em outros locais é interessante isso né mas realmente quando tu me perguntou eu falei pô mas eu fiquei com nó também porque nunca tinha pensado nisso exato exato e quando você começou a falar da natureza dos botes e agora e agora será que não existem botes na geometria né então essa era a questão né bem e na verdade não importa o que importa é justamente a jornada de cada um quanto cada um vai se trabalhar e focar no seu trabalho interno e vamos embora tem uma outra coisa que é bom ser salentado que eu já estou a parte porque como eu fico fora vou lá para a área onde estão os corpos no estado criogênico conforme o processo traumático que esse corpo criogênico vamos dizer essa consciência que tem um corpo criogênico viveu aqui na terra quando ele sai do outro lado ele é afetado cognitivamente tá então assim existem situações em que grandes amigos de lá acabam se tornando não vou dizer inimigos mas tem uma grande ruptura porque o que eles viveram aqui repercutiu no processo cognitivo deles fora quando eles despertam no corpo criogênico tá então isso também tem sido um fator de avaliação psicológica por parte da frota em relação a muitos efeitos traumáticos gerados na expectativa terra e é possível Rodrigo que a gente possa digamos não voltar para o corpo criogênico até mesmo por essa incompatibilidade porque realmente às vezes podem ser até projetos que já não fazem mais sentido porque a gente tem que pensar o seguinte o corpo criogênico é um corpo biológico que nem esse aqui é outro simulador só que o nível assim entende voltar para o estaca zero para quê então o que que acontece quando você despertou a consciência crística a consciência Kumara tu não precisa mais de corpo criogênico tu vai embora o que que eu falo que é o terceiro nível de ascensão que é a ascensão do Cristo quando a gente fala em Cristo todo mundo pensa em Jesus o Cristo não é Jesus o Cristo é uma consciência além além da estrutura bariônica então quando você desperta o teu Cristo interno a Deus estrutura biológica você volta para a tua própria fonte tua mônada é direto é automático então sim muitos de nós principalmente para quem vem da superconfiança que não tem corpo criogênico que é o meu caso não tem corpo criogênico eu tenho um corpo ali que eu uso foi o último que eu dei para chegar aqui mas eu não preciso dele eu posso transcender e muitos de vocês também podem é uma questão de a gente atingir o gradiente de energia interna de harmonia de parcimônia vamos chamar até de equilíbrio tu transcende isso sim para que repetir história para que voltar para algo que talvez não faça mais sentido então realmente eu penso muito nisso acho que não faz muito sentido pelo menos para mim eu acho que a gente tem um desejo muito grande de continuar pelo universo com novas aventuras de consciência que você conta no livro é que assim o que eu vejo muitas vezes é que nem o serial de Star Trek é ah eu vou sair daqui eu vou voltar para minha enterprise eu vou voltar para a escolha sei lá nave que for eu vou voltar a ser um comandante legal não tem problema tem gente que precisa disso ainda mas tem gente que não tem esse apego já consegue ir além esse além não tem não tem fisicalidade é só energia é só consciência porque é o apego à identidade talvez a pessoa não seja apegada a esse corpo aqui mas ela ainda sente a necessidade de ter uma identidade ter um corpo e por que se a gente pode ser a somatória de várias consciências como você fala naquele seu vídeo de apresentação lembra que você fala eu sou a somatória de várias consciências você lembra aquele vídeo antigo essa frase para mim marcou muito eu sou a somatória de várias consciências então isso é muito forte então a gente não precisa ser apegado a uma identidade nem em relação a gente e nem em relação às próprias entidades ou consciências que a gente muitas vezes precisa dessa tipo que nem muitas pessoas brincam que eu sou muito parecido com o personagem Capitão Kirk então se cria aquela estereotipo ah o Rodrigo é um Kirk lá no espaço é estereotipo mas na verdade aquilo desde criança sempre foi meu sonho mas hoje sendo bem sincero eu estou muito além disso porque eu não preciso desse corpo do Kirk para continuar se eu sou um ser livre uma consciência livre eu sou muito mais útil no universo como consciência do que tendo um corpo biológico e qualquer um de nós é muito mais útil para o universo sendo uma consciência do que tendo um corpo porque como sendo consciência automaticamente você se torna um Kumara então você consegue permear como obsessor muitos outros seres para ajudar esses seres a transcender a sua limitação temporal porque utilizando um corpo você vai estar sempre sujeito a uma matriz e você vai estar sempre dentro de alguma de algum simulador seja ele qual for é importante é importante por isso que quando as pessoas perguntam eu tenho um curso que uma pessoa perguntou para o Sahé como era o dia a dia dele como assim no dia a dia porque as pessoas tinham conceito achando que eram ele é uma consciência então talvez hoje a pessoa consiga entender que a consciência está muito além da limitação de uma identidade corporal é que nem a gente falar de Deus porra mas o que é Deus Deus não tem um corpo Deus não é um velho de barba branca que nem a igreja inventou se a gente for falar de Deus é uma consciência imaterial onipresente onisciência onisciência em qualquer coisa então a gente a partir disso Jesus deixou você são deuses iguais a mim ou seja nós somos um ser imaterial rotuladamente hoje chamado humano mas quando você transcende isso você volta a fonte de forma imaterial e isso é muito bacana né Rodrigo porque independente da situação que a gente está vivendo planetária de toda essa questão da simulação o aprisionamento quando a gente adquire essa consciência a gente vai lutar pela nossa liberdade enquanto alma né então eu acho que essa mensagem que é super importante passar para as pessoas não como uma ilusão de ah eu vou te levar para algum lugar não mas você é capaz de lutar pela sua liberdade né internamente de ir atrás justamente dessa independência espiritual nessa conexão com a tua própria família de alma né e não ficar mais dependente de um sistema né onde você está sujeito a todas essas programações que a gente falou as manipulações dos Anunak as manipulações de um de um governo sujo né então quando a gente se torna independente nesse sentido a gente ganha realmente uma nova perspectiva né que é a perspectiva do observador e de quem efetivamente se responsabiliza pelo seu futuro né começa a se responsabilizar por essa conexão com as nossas nossa consciência superior né e aí é realmente o que eu sinto que a gente realmente se torna um com o nosso um soco com essa essa consciência maior né então acho que isso mais importante mesmo né exato e isso é fácil não é difícil basta a gente trabalhar o desapego exato e as crenças as crenças é fundamental e eu digo inclusive o desapego em relação à estrutura corporal que uma das grandes vamos dizer brigas que eu acabei comprando né principalmente para os argentinos fanáticos foi exatamente essa questão de dizer esse corpo fica o que vai é a alma a consciência o que você é como essência não tem por que você levar esse pedaço fisiológico eu brinco com o pessoal cheio de arruga celulite barriguinha pneu aqui e ali e levar pra quê esse apego é o que impede a pessoa de ascensionar é e até olhando por esse lado é impossível você tirar o personagem do jogo não existe esse corpo está atrelado ao simulador então não tem como levar ele pra uma outra realidade que não seja a própria realidade do jogo né então aí tá a resposta por que que não dá pra levar o corpo físico para uma 6D ou sei lá pra onde porque não dá simplesmente não tem como né é mas será eu acho que com o tempo as pessoas vão entender e vão começar até porque tá cheio de sinais aí na terra do que tá acontecendo aí pro despertar de consciência vai ser pela dor pra muitas pessoas e outras pessoas vai ser algo natural né é espero que realmente as pessoas entendam ou comecem a perceber justamente essas manipulações né essa programação que faz justamente com que elas fiquem presas a a essa matriz a toda essa tecnologia isso que tá baixando a nossa qualidade cognitiva a nossa capacidade de acreditar nas nossas qualidades enquanto seres humanos também né porque parece que tudo tá colaborando pra que as pessoas cada vez acreditem menos nelas mesmas né então isso é assustador né quantidade de pessoas que entram em depressão em suicídio gente cadê o valor da vida né cadê esse desejo de de buscar seus sonhos de ter aventuras parece que os jovens não tem parece que estão todos adormecidos né isso é super triste eu acho que de certa forma eles não têm expectativa de que vida porque pensa o mercado de trabalho tá na desgraça economia tá caótica é tudo não pode tudo é controlado isso não pode aquilo não pode ou seja é muito complexo pra ser por exemplo pega nossa geração a gente brincava na rua jogava bola na rua não tinha problema tu subia descia um prédio fazia o que queria quando eu comecei a fazer alta montanha aqui no Brasil alta montanha não montanhismo tu ia pitatear tu ia pitosmarino ninguém falava nada hoje não pode nada hoje tu tem que pedir atenção pela internet pra poder ir passear numa montanha então hoje a limitação que foi gerada nos nossos jovens eles não veem expectativa é triste é bem complicado mas você por outro lado quando você vê uma pessoa com essa energia de querer acontecer de querer de querer realizar ela se destaca porque a grande maioria energia está num nível assim muito inerte esperando que as coisas aconteçam né então assim independente do futuro independente do dia de amanhã acho que a gente tem que viver na nossa plenitude o que a gente puder hoje né com alegria com com essa vontade de fazer o melhor que a gente pode eu acho que é isso que vale amanhã depois vai ser vai ser sei lá o que vier mas que a gente possa viver hoje com com essa determinação mesmo com essa garra que eu acho que isso que é mais importante é tentar ser feliz dentro das nossas possibilidades isso é muito importante agora o que a gente não perde muito a gente temos um problema também que a gente tem expectativa que é uma outra pessoa que vai te fazer feliz é e aí que tá outro erro nosso que entra é o apego seja de uma parceria sexual uma parceria familiar uma parceria sei lá o que for ah essa pessoa vai me fazer feliz na verdade essa pessoa vai complementar a tua vida tudo bem vai ter coisas boas e não boas mas a grande felicidade a grande realização não tá em outra pessoa tá em você se aceitar em você compreender o teu processo interno independente de uma outra pessoa do lado óbvio que uma pessoa do lado faz a vida melhor sim se há harmonia sim que nem as pessoas não me entendem o que me faz a vida muitas vezes melhor é um gato do lado ronronando a alegria que um gato me dá que a energia do filho me passa me coloca em plenitude e essa plenitude me ajuda a me conectar com outro nível um layer assim e às vezes a nossa expectativa ah eu tenho que encontrar minha alma gêmea não é uma alma gêmea que vai fazer isso não às vezes a plenitude tá em tu tomar um copo d'água sentar tomar um tacinho de vinho e começar a avaliar uma flor que tá na tua frente um cachorro um gato uma montanha aí você faz a conexão entende então a gente tem que entender isso também que essa plenitude você tem que permitir a tua parte sensorial e mostrando e a gente não pode esperar que alguém vai trazer essa plenitude nunca nunca é não porque eu acho que essa é a busca pela harmonia né e se a outra pessoa tem essa busca também é como você falou a gente se complementa um ajuda o outro quando um tá né mais pra baixo então cada um caminha um ao lado do outro mas não que um dependa do outro né e normalmente as pessoas eu comentei isso porque muitas pessoas me perguntam me mandam no direct ali do Instagram sobre alma gêmea e as pessoas buscam alma gêmea achando que com isso você vai ter a plenitude não é complicado é um assunto delicado que pega toda a nossa parte emocional pega uma coisa muito importante que as pessoas não entendem é o seguinte nós somos uma raça biologicamente modificada abandonada e largada ao Deus dará nessa porra esse planeta então nós somos uma raça carente nós estamos desconectados com a fonte daí a nossa carência se a gente não consegue se conectar com a nossa própria fonte nosso eu sou a gente tá largado tá perdido então a gente acha que alguém vai complementar na verdade não é esse alguém às vezes é algo às vezes é uma montanha uma praia uma planta um gato um cachorro um passarinho alguma coisa que momentaneamente vai te fazer aquela conexão e você faz o link direto é difícil responder isso é e a chance de um outro ser humano trazer a desarmonia é muito grande muito grande porque é outra história outras expectativas de repente é uma outra narrativa que aquela pessoa tá vivendo dentro do jogo que não vai complementar a sua então a probabilidade do outro trazer mais conflito do que harmonia é muito maior muito maior é porque se você considerar todos os traumas que cada uma das pessoas envolvidas tem de história é bem complicadinho é bem complicado então aquele que que tem uma pessoa que é companheira que traz essa que soma dessa busca interna então realmente tem que agradecer complexo mas realmente eu acho que a grande dúvida das pessoas que eu abri quando comentei do cinema quântico que deixei até o entrevistador meio perdido não lembro o nome dele André ele ficou meio surpreido é porque na verdade assim a gente tem um conceito espiritual um conceito de de realidade terrestre é baseado no que o projeto MK Ultra inventou através das religiões para nós nos últimos 60 anos ou 70 anos na verdade porque pouco que a gente sabe o projeto MK Ultra começou na Alemanha em 1942 ou 41 na verdade até antes e aí os americanos ativaram MK Ultra em 52 a 64 65 com o nome MK Ultra mas ele começa na Alemanha então ali se insere em nós falsos orixás falsos mestres sancionados falsa espiritualidade tá e gerando inclusive uma estrutura devocional dentro da própria fratade branca se você pega todo o material da Blavatsky foi deturpado pega o que o Krishnamurt deixou foi deturpado o que vamos pegar lá o Spence que escreveu e o mentor dele foi deturpado né então essa deturpação foi proposital para criar um processo devocional sim e é complexo e uma uma outra questão Rodrigo com relação a isso é que uma grande parte da espiritualidade terrestre se a gente considerar que a espiritualidade terrestre é feita de almas desencarnadas que desencarnaram com as suas crenças né então a espiritualidade terrestre ela também é um grande holograma lógico total tanto é que essa pessoa que desencarnou com a crença é hoje um egum orixá que mantém a crença em alguma coisa que não é real por isso aquelas respostas que foram dadas sobre a picadinha que era divina que era vinda de Deus exato e isso é difícil entender porque normalmente as pessoas falam não mas eu recebi tal mensagem de um médium ou de um guia não eu tenho olha tudo a gente pode e deve questionar obviamente com respeito mas é importante que a gente faça a pergunta não importa qual seja o médium quem seja o guia eu acho que é legítimo da nossa parte fazer perguntas e se questionar internamente se aquela mensagem faz sentido para a gente se aquilo realmente ressoa porque muitas pessoas não questionam isso aqui veio da espiritualidade mas que espiritualidade é essa? complexo bem complexo eu nunca esqueço quando eu tinha sei lá 8, 10 anos de idade eu não lembro mais de idade quando eu perguntei e questionei para o Pena Branca o seu Zé sobre estar real ele falou ele é real ele existe ele é outro universo não sei o que e aí eu perguntei e você de onde é? eu não sou daqui eu sou de uma realidade que você chamaria de 9D mas para os humanos eu sou um caboclo deixou claro para os humanos na Umbanda ele é um caboclo ponto final mas ele falou eu não sou isso eu sou outra coisa então ele deixou naquela época para mim claro que existia um holograma do papel dele como caboclo Pena Branca e algo muito além que ele deixou vazar para mim sem entrar em detalhes e deixou claro como é estelar a gente se conhece da frota estelar tudo bem mas oficialmente eu sou um caboclo então para as pessoas que estão nesse nível cognitivo o papel dele é fundamental na Umbanda muitas pessoas dependem daquele arquétipo Pena Branca o pai João de Aruanda o pai Ricardo etc etc então são ferramentas do próprio IA do próprio sistema para ir ativando o despertar de consciência de acordo com a capacidade de cada um Exato e é curioso porque a gente já teve experiências o Marcelo especialmente quando ele foi conversar com uma entidade e perguntou teve a curiosidade de perguntar da onde ele tinha vindo se ele era de fora da terra da onde ele tinha vindo e a entidade não pode responder e falar isso eu não tenho resposta eu não sei porque para aquela entidade essa pergunta não fazia sentido como assim da onde eu sou se eu vim de fora ou não então faz todo sentido que eles continuem trabalhando dentro daquele layer daquela camada e perpetuando aquela religião aqueles dogmas que estão importantes também para toda essa faixa que está buscando esse tipo de elevação de ajuda então isso é super curioso é interessante são aprendizados que a gente vai tendo também eu acho que tudo isso é importante como aprendizado e aquilo que você falou se a gente não tiver apego não tiver o fanatismo cada fase dessa nossa vida te ajuda a crescer então o que hoje é importante amanhã não é mais porque você já está em outro patamar e assim é é o movimento da vida movimento do aprendizado sim isso que é o mais importante e a gente realmente aproveitar esses momentos para se para se observar né observar o que está acontecendo à nossa volta né e eu acho que esse faz parte do despertar é a gente não deixar as coisas acontecerem no automático né tanto com relação à religião né as pessoas se dedicam muito é as meditações mas às vezes as pessoas entram naquele automático ah eu vou fazer porque eu preciso fazer mas elas não estão presentes ali né então essa atenção plena essa realmente está com os olhos nas costas né é importante para a gente observar e continuar aprendendo porque se a gente para de aprender a gente literalmente entra em estagnação né é complicado e a estagnação é justamente o que gera a atração de energias de estagnação que te levam para um patamar umbralino é é então como você subindo uma montanha se você parar de subir a tendência de cair é muito grande é uma força muito grande para continuar subindo é um esforço que é necessário para continuar subindo porque para baixo todo santo ajuda né é fogo mas eu acho que na verdade com essa nova perspectiva que eu abri do simulador em questão de alguns meses muitas pessoas já vão ter transcendido muitas dúvidas muitos medos e vão estar em outro patamar eu já tinha comentado de uma forma muito sutil em algumas lives e palestras que o processo encarnacional era que nem um filme tu escolhi um personagem desencarnável e desencarnável ficava no astral numbral mas eu nunca fui direto porque nunca me foi permitido abrir o jogo né e como nós estamos finalmente mais informações ainda vão começar a ser liberadas justamente para fazer essa seleção do joio do trigo aí do pessoal que vai ter que sair daqui junto com o reset de uma forma ou de outra e uma coisa é verdade a verdade ela nunca é cômoda a verdade ela sempre traz um incômodo muito grande ela sempre te traz dúvida ela sempre vai mexer com as suas bases porque se não não é verdade é é você está casando de conforto então num primeiro momento o que você está trazendo pode ser chocante pode ser incômodo para as pessoas mas se elas começarem a refletir a respeito elas vão ver que faz muito sentido e toda essa perspectiva do jogo muda e é isso que é importante para a gente sair dessa matriz do jogo né sair desse simulador então realmente o que você tem trazido aí nas últimas nas últimas semanas tem sido muito instigante né está mexendo muito com as pessoas isso é muito bom é muito bom é eu achei cômico quando eu abri esse jogo eu não esperava a reação das pessoas assim pegar o pessoal de surpresa não e faz muito sentido e não e não fere nada do que você já ensinou até aqui porque todos os seus livros falam muito de tecnologia então não fere nem modifica os seus ensinamentos até esse momento né porque todas as histórias que você traz todos os ensinamentos a respeito da estrutura da alma da estrutura das estruturas universais de criação você sempre falou dessas estruturas como tecnologia né então assim não existe nada que fira ou que vá contra o que você já ensinou até aqui só complementa e traz uma visão mais até mais fácil das pessoas entenderem né tirando muito muito dogma muita muita visão devocional e trazendo para uma visão mais racional e tecnológica que fica muito mais fácil para a gente compreender também né que isso é é muito muito importante né é eu tava lembrando inclusive quando eu era mais novo e fazia mais escalada caminhada trilhas e trekking pesado eu acoplava sempre módulos diferentes no meu campo e meu corpo mudava então módulo de sobrevivência etc etc e eu percebia que meu corpo respondia de uma forma robótica para aquele padrão que eu acoplava era como se eu pegasse um programa do simulador acopla esse e mudava meu comportamento e a resistência física era proporcional àquilo que eu pedia outro dia eu tava lembrando disso incrível e é justamente como se o meu corpo assumisse um programa diferente uma rotina acoplasse e ele executasse bem interessante olha só e faz todo sentido isso hoje né porque você tem consciências diferentes que acoplam em você e obviamente o teu corpo vai corresponder àquela programação faz todo sentido é porque eu usei bastante isso quando tá na época de alta montanha as correrias doerdeiras que eu fazia que barato legal Rodrigo acho que a gente já tá indo pra olha quase duas horas é já quase a duas horas é bom que isso vai abrir pra gente ter mais material pra uma próxima live porque aí vai vindo mais informação mais ideia mais perguntas do pessoal eu achei na minha mochila uma lista de perguntas que você tinha me mandado que eu imprimi pra ler ficou tá na mochila tava dentro do bolso interno então tem mais algumas que estão chegando aí também que aí a gente vai juntando e eu te passo né de repente se você quiser repetir ou eu te passo também a gente tá porque sempre vão chegando mais perguntas né algumas são bem inteligentes são muito interessantes né e é legal porque vai complementando também toda essa e vai ajudando as outras pessoas a compreender né ah e pra aproveitar e comentar hoje eu abri o e-mail dos pedidos de atendimento que na verdade eu abri mês passado fiz alguns fiz uns 10 ou 12 e falei como eu ia viajar e tinha curso e canaça tá porque eu viajei feriado voltando de Portugal agora eu vou ver de Portugal não voltando de novo de novo Hamburgo agora eu vou ver e vou adiantar alguma coisa tá é que tá é muito pedido é muito deve ter mais de centena aí né nem tanto nem tanto não chega a ser tanto mas o que acontece eu não sei porque eu deletei bastante coisa pra dar espaço mas não tava adotado o que acontece tem muitos casos que não dá pra mexer que eu dou uma olhada tem casos que não tem o que fazer apometricamente mesmo usando a parte cabalística magística em vez de ajudar vai complicar tem muita gente com problema de magia de maldição familiar é não pode não dá não dá pra mexer entende então tem coisa que eu já opa aqui não vou entrar respondo pra pessoa não dá e tem casos que eu nem respondi que são pessoas que você veja no campo só da forma que tá escrito já tá complicada e normalmente o que eu respondo pras pessoas que estão pedindo atendimento Rodrigo é também caso seja algo urgente que a pessoa não fique aguardando porque a tua agenda é super lotada e você nunca vai responder assim de um dia pro outro não eu não sei a senha desse ele tá no automático quando eu tô em Portugal eu não tenho acesso aos e-mails aí que as pessoas esquecem porque como eu já troquei a senha eu não lembro a senha esse é outro detalhe eu tenho um caderno de senhas imagino então pra essas pessoas que tem casos urgentes problemas de saúde né não fica aguardando né vai buscar outras outras né vai buscar tratamento outras alternativas né mas tem pessoas que estão desesperadas né exato houveram várias pessoas que estavam com problemas de diabetes de hipertensão falei gente isso é parte clínica vai buscar tratamento tratamento ou seja a pessoa quer que eu baixe índice glicêmico apometricamente não tem como teve algumas coisas que eu expliquei isso é problema de alimentação procuram um nutricionista procuram um médico pra você aprender a cuidar da diabetes da hipertensão disso não sei o que então houveram vários casos clínicos que as pessoas criam um milagre não tem como fazer então fica de acordo com a tua disponibilidade né as pessoas não podem achar que você vai responder rapidamente né então é quando você estiver disponível né então semana que vem já vou dar uma olhada já vou responder hoje eu respondi três ou quatro só que como era foi antes de a gente começar a live né mas assim é que as pessoas entendam quando vocês tiver um problema clínico tá é o que eu faço é dar um aporte um suporte desde que você esteja fazendo a parte médica então vamos supor que você tenha um problema de saúde você já tá tratando com o médico não importa a área que seja eu posso tentar dar um suporte energético agora não vai esperar que eu vá conseguir resolver um problema clínico sozinho porque é um conjunto que um cumprimenta o outro é não nunca imagina é uma responsabilidade muito grande as pessoas têm que buscar atendimento não dá pra ficar contando apenas com a parte energética vibracional espiritual aí vem uma frase importante que as pessoas não entendem o que é da terra da terra o que é do céu do céu então a área que espiritual pode ajudar pode mas você tem que fazer a sua parte material entende então pessoas com questões clínicas médicas precisam de um apoio médico tá eu já cansei de colocar disponível contar a doutora Cláudia o doutor o doutor o doutor o doutor a Fernanda de Torres também sempre que eu posso compartilho a coisa dela da Letícia quando aparece compartilho aqui tá a Isabela também que é médica então assim tem várias pessoas que eu procuro enviar as pessoas pra ir se tratando tá eu vou fazer o que eu posso como apoio energético mas eu não posso assumir uma função que não é minha sim claro sem dúvida nenhuma sem dúvida nenhuma é isso aí tá bom então a gente fica até uma próxima vez tá ótimo obrigado obrigado a todo mundo que tava aí assistindo boa noite pra todo mundo gente tchau 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 tchau